Com o restante da massa a gente vai fazer pão de sal, tá? Sal! Pão de farinha de trigo, tá? Agora simplesmente vamos enrolar. Na forma vocês passam um pouco de farinha de trigo. Nesse lado vocês põe pra baixo, tá? E vamos... Agora vamos colocar a nossa massa pra descansar aproximadamente umas 3 horas. Pra gente poder... Olha o resultado do nosso pão, gente. Eu aguardei que tá com 3 horas, tá? A gente vai borrifar 3 vezes. Vou borrifar a primeira vez. Vamos esperar aproximadamente uns 10 minutinhos. A segunda vez vamos borrifar de novo. Agora vamos esperar aproximadamente 10 minutos. Agora eu vou levar de novo. É pré-aquecido, 260 graus, aproximadamente uns 15 a 20 minutos, tá gente? Vocês colocam uma vasilha com água pra fazer o vapor. Pra deixar a nossa massa mais macia, tá? Com 2 minutinhos no forno você esborrifa a última vez. Olha isso, gente. O resultado do nosso pão. Olha isso, ficou super fofinho. E não vai ganhar de menos. Quem? Olha isso, gente. E não vai ganhar de menos. Olha isso, gente. Colé de sopa de óleo. uma colher de óleo até sono, gente, que sim a gente vai colocar o açúcar e o sal colocados essa minha erite água morna e vamos levar pra passar vou usar 10 gramas de fermento biológico para pães e pizza vou usar 5 xícara de farinha de trigo aos poucos até dar o ponto o processo é aproximadamente 20 minutos se vocês preferirem, pode colocar na máquina de lavar com essa cola em plástico vou tirar todo o ar dessa cola vamos amarrar vamos levar na máquina de lavar nesse processo eu fui vir já retirei da máquina essa opção eu achei maravilhoso se vocês preferirem, pode fazer manualmente 20 minutos, tá? vamos deixar descansar para o pano por cima e vamos deixar descansando uma hora olha, depois de uma hora o resultado da nossa massa agora vamos dividir essa massa eu vou fazer pão e salgados e vamos sentir notoriamente vou sair ir